Olá meus amigos, Elberamo Fernandes, engenheiro civil da engenharia Elberamo, com vocês mais uma vez aqui no canal das tintas para continuarmos o nosso trabalho. Pessoal, peço a vocês que estão nos vendo pela primeira vez, que se inscrevam. Pessoal, vão ali no finalzinho do vídeo, do lado direito do vídeo de vocês, botãozinho inscrevam-se. Inscrevam-se lá, dão like lá para a gente, que assim a gente consegue crescer no canal, divulgar o nosso trabalho e falar cada vez mais sobre o assunto de tintas. Vocês se inscrevendo, a gente cresce e consegue passar muito mais informações para vocês. O nosso intuito aqui, que volto a dizer desde lá do início, quando nós iniciamos o nosso trabalho aqui, pessoal, o intuito aqui é falar sobre tintas, divulgar sobre tintas. Apesar de eu ser engenheiro, eu quero falar apenas sobre tintas, que é uma das áreas da engenharia. Existem bons canais sobre engenharia, bons canais também de assuntos relacionados aos pedreiros, inclusive vou aproveitar e falar de alguns deles aqui. Pessoal que tem uma parceria conosco aí, que é o JR Construções, do meu amigo Josias Rodrigues. Tem também o Ellington Sorriso Construções, que é um parceiro nosso aqui, que vocês quiserem conhecer, que fala exatamente sobre construções, fala uma parte mais específica da linha dos pedreiros. Então, pessoal, é isso aí. Continuem participando para que cada vez a gente possa crescer mais com vocês aí também. Tá certo? Pessoal, hoje eu vou falar de um assunto também importante, que é uma das tintas que hoje nós temos no mercado. Não sei se vocês se recordam, mas em um dos vídeos anteriores, eu já conceituei para vocês aquelas três linhas de tintas no mercado. Prêmio, Standard e Econômica. Inclusive, foi a dúvida de uma assinante nossa. Hoje eu vou falar de uma tinta da linha Standard, conhecida muito no mercado dos pintores como Rende Muito. Você tem alguns fabricantes aí conhecidos, comercializa essa tinta e muito. Nós conhecemos ela como Rende Muito. E ela tem uma diluição mais ou menos, ela propõe uma diluição até em 50%. Pessoal, não sei se vocês se lembram, mas no início lá do canal, eu conceituei para vocês a diferença entre as tintas de primeira linha e as tintas de segunda linha. E eu falei justamente sobre essa linha Standard. Se vocês quiserem voltar um pouquinho, voltem lá para a parte de pigmentos, lá no vídeo sobre tintas e no vídeo sobre pigmentos, que fala exatamente em detalhes sobre essa linha Standard. Mas, o que eu vou estar repetindo para vocês aqui nesse momento agora, tá? A linha Standard, pessoal, ou melhor, a linha Rende Muito, ela, na hora de você montar a sua tinta, os seus componentes da sua tinta, os fabricantes não usam, não usam pigmentos de óxido de titânio em larga escala. Usa-se o dióxido de titânio em menor escala, você usa-se mais cargas, pigmentos mais baratos nessas tintas. E o que acontece? Esses pigmentos fazem exatamente o que, pessoal? Permite um maior rendimento e uma maior cobertura, tá? Ou seja, se você pega uma tinta onde ele te propõe que você dilua essa tinta em 50%, ou seja, você vai estar colocando 50% em água e realizando a sua pintura. Eu uso essa tinta nas minhas obras, principalmente para a parte dos forros, né? Na linha branca, onde tem uma cobertura muito boa, tá, pessoal? Então, é uma tinta que veio para ajuntar muito o mercado dos pintores, o mercado das tintas. Ela tem uma vantagem muito grande de uma cobertura, uma cobertura boa, um acabamento bacana. Só que assim, pessoal, não recomendo que vocês usem essas tintas na parte externa, principalmente as tintas coloridas. Se vocês usarem uma rende muito, por exemplo, e diluir ela em 30%, 40% e usar no sol, pessoal, essa tinta sua vai durar mais ou menos em torno de 3 a 4 meses. Ela vai desbotar, ela vai calcinar por total, tá bom? Então, pessoal, fica a dica aí, tá? Elas, como formulação, elas são feitas com cargas, com materiais mais baratos, para que ela tenha um custo acessível e tenha um rendimento e uma cobertura acessível. Ou seja, você paga uma tinta mais barata também para determinada função, tá bom? Então, fica a dica, pessoal, não usa, é uma tinta muito boa, é uma tinta que veio para ajudar demais os pintores, tá? É uma tinta que tem excelente acabamento, cobertura, mas não é destinada a ser usada externamente, tá bom? Fica a dica aí, pessoal, quer usar externamente? Pessoal, vai para a linha Premium, vai para a linha Premium, para as tintas acrílicas aí, que o resultado vai ser melhor e as tintas de vocês vão durar muito mais, tá bom, pessoal? Não se inscrevam, inscrevam-se lá, antes de sair o vídeo aí, vai lá, dá um like, se inscreva para a gente crescer cada vez mais, pessoal. É isso aí, pessoal, um grande abraço, fica com Deus, até mais!